Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês hoje uma válvula para a Ratsan AT44 que é um item customizado. Você com uma A13 com o cilindro vazio, totalmente vazio, você vai com uma A3 ou uma meia, vai retirar essa válvula e vai substituir por essa outra aqui. Segundo o fabricante, você vai aumentar a potência da sua carabina para 42 joules, ok? E também existe uma mola que você pode colocar também que vai aumentar mais ainda a potência da sua carabina acima de 42 joules, ok? Bom pessoal, espero que tenham gostado, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho